Hoje de madrugada, um homem de 34 anos foi morto a tiros em juiz de fora. De acordo com a polícia militar, três homens entraram no bar dele, atiraram várias vezes e fugiram. A vítima correu para a casa de um vizinho para tentar se esconder, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar informou ainda que a vítima era conhecida já no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas. Olha só, o cara tinha um bar e tinha vários envolvimentos já com tráfico de drogas. Os suspeitos ainda não foram, a polícia, ninguém sabe ainda a motivação do crime, mas os suspeitos ainda não foram encontrados. Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança! Várias pessoas se aglomeraram em uma rua do bairro Jardim Natal, em juiz de fora, onde aconteceu o crime. Um homem de 34 anos foi morto a tiros. Quando a polícia chegou no local, a vítima estava sendo socorrida pelo SAMU. A PM informou que o homem é dono de um bar e estava dentro do estabelecimento quando três homens entraram, atiraram várias vezes contra ele e fugiram em seguida. A vítima, então, correu para a casa de um vizinho para se esconder dos criminosos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por nove tiros, que acertaram o peito, o braço, as costas e a perna. Câmeras de segurança de um depósito de gás próximo do local flagraram quando três homens se aproximaram do bar. Um deles foi em direção ao estabelecimento, enquanto os outros dois esperavam. Momentos depois, ele voltou e se juntou aos demais. Em seguida, subiram correndo em direção a um clube de cavalos. Ainda de acordo com a PM, não foi possível identificar os suspeitos pelas imagens. A polícia informou que uma testemunha, que mora próxima do bar, contou que ouviu tiros e um barulho no quintal. Em seguida, ouviu a vítima pedindo por socorro. Quando abriu a porta da casa, o homem entrou rastejando e caiu no chão. Assustado com a situação, o vizinho chamou pelo SAMU. A vítima foi socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. Uma funerária foi chamada e, de acordo com os militares, durante a retirada do corpo, algumas pessoas tentaram agredir os policiais, mas foram contidos. A PM informou ainda que a vítima era conhecida no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas. Ainda não se sabe a motivação do crime. Os suspeitos ainda não foram encontrados. A perícia foi chamada e a Polícia Civil deve investigar o caso. Agora a Polícia Civil entra no caso. Agora o que me surpreende é que o cara está lá no bar, tem envolvimento com um monte de coisa no mundo do tráfico de drogas, já tem passagem pela polícia, vai três camaradas lá, chega lá armado, mete bala para todo o conto é lado, dá tiro, mata o cara, o cara, antes de morrer, dá forte para a casa do vizinho, pede socorro, aí vai o SAMU, vai a polícia, chega a polícia e algumas pessoas querem agredir os policiais. Se eu fosse a polícia e metia bala em todo mundo que quer agredir o policial, o policial está lá trabalhando. Você acha que o policial sai de casa cedo para trabalhar pensando, não, hoje eu vou pegar dois corpos que vão morrer futuramente. Você acha que eles querem isso? Lógico que não, eles querem paz e sossego, não querem trabalhar. Aí o rumor lida nada ali e depois ainda vai achar ruim porque a polícia chegou. Ah, pelo amor de Deus também, né? Bom trabalho da polícia sempre aí e agora a Polícia Civil vai investigar para saber o que aconteceu. E agora a Polícia Civil vai ver o que aconteceu.